Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Glauber Destro, do canal Missões na Europa, e eu amo missões, amo missões na Europa, e hoje eu tenho a oportunidade de falar com o Jason, que é um missionário na Romênia, e a gente vai conversar hoje sobre como é que está o cristianismo na Romênia, e como é que é a igreja evangélica, especificamente, lá na Romênia, e tudo mais. Tudo bem, Jason? Como é que você está? Graças a Deus, tudo jóia. Obrigado. Amém. Então, Jason, para começar, eu queria saber com você, para que você falasse mais quem é você, e como é que é o seu trabalho aí na Romênia, Bom, eu sou o Jason Pimentel, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, sou pastor da IPB desde 2000, e exerci o Ministério Pastoral no Brasil por 16 anos, vim para a Romênia no início de 2016, para, juntamente com uma equipe, nós plantarmos uma igreja aqui na Romênia. Na verdade, ajudarmos na plantação de algumas igrejas aqui, haja visto que nós já temos uma igreja plantada no sudeste da Romênia, na cidade de Mangália, às margens do Mar Negro, e nós estamos plantando aqui na região da Transilvânia. Legal. E falando um pouco sobre o país, quais são as religiões predominantes da Romênia, por exemplo? Olha, a Romênia, ela é majoritariamente ortodoxa romena, 89, 91% do país, ele professa a fé ortodoxa romena, e evangélicos aqui, e quando se diz evangélicos, eles colocam tudo junto, adventistas e outras igrejas aí também, aproximadamente 4% da população. E o restante, temos muçulmanos, uma porcentagem muito baixa, mas muçulmanos e outras religiões. Se são 4%, então a Romênia deve ser um dos países que tem mais evangélicos na Europa, porque a maioria dos países tem menos do que 4%. Olha, eu não confio muito nesses dados, porque, como eu falei, eles basicamente colocam tudo o que não é ortodoxo, mas se denomina cristão, como evangélicos. E isso varia muito, porque, por exemplo, se você vai para o sul, para o sudeste da Romênia, para a Constância, por exemplo, a porcentagem de evangélicos lá, eu acho que era uma grande cidade da Romênia, era mais ou menos 1%, ou pouco mais de 1% da população daquela cidade. Então, varia muito de região para região na Romênia. Basicamente, a gente pode dizer que a maior concentração de evangélicos aqui, ela se encontra na Transilvânia. que foi uma região que já pertenceu à Hungria, que tem uma forte influência alemã também, e tem uma história dentro da Reforma. Então, assim, embora seja uma minoria, ainda assim, a maior porcentagem de evangélicos está na região da Transilvânia. Legal, interessante. E como é que os romenos pensam dos evangélicos, dos protestantes? Como é que são os evangélicos? Olha, isso depende muito também de onde você está na Romênia. Mas, de forma geral, os ortodoxos, eles não nos veem como cristãos. Eles não nos veem como cristãos. Eles nos veem como alguma coisa à parte. Alguma coisa à parte. Porque nós não somos ortodoxos, confessamos uma fé diferente da deles. E muitos deles até desconhecem. Porque, basicamente, quando se fala de evangélicos aqui na Romênia, o romênio pensa em dois tipos. Ou batista ou pentecostal. Então, que são as duas igrejas, as duas linhas mais antigas dentro da Romênia. Então, saiu disso, eles sequer conhecem. Então, basicamente, o ortodoxo mesmo, ele não nos vê como cristãos. Eles nos veem como... Eu acho que é um pouco pesado eu dizer que eles nos veem como uma seita. Mas eles nos veem como alguma coisa à parte do ortodoxismo e até mesmo quase que do cristianismo. Ok. E mais sobre a igreja evangélica, mais em específico, como é que está a igreja evangélica no país? Em questão por regiões ou por denominações? Você disse que, então, as igrejas batistas, que são mais históricas, são mais predominantes. Mas tem também várias igrejas pentecostais. Como seria? Isso. As duas igrejas predominantes, ou os dois ramos predominantes aqui na Romênia, são os batistas e os pentecostais. Só lembrando o seguinte, que quando a gente fala de pentecostal aqui na Romênia, eles não parecem em nada com os pentecostais que a gente está acostumado, com aquele ritmo pentecostal que a gente está acostumado no Brasil. Eu visitei algumas igrejas pentecostais aqui para conhecer e parecia um culto de uma batista tradicional no Brasil. Então, quando a gente pensar em pentecostal, a gente tem um pouco essa imagem. E batistas, batistas mesmo, como uma igreja batista no Brasil. Mas são basicamente essas duas. Há também uma denominação aqui, que eles chamam Dupa Evangelii, que eu não sei te precisar bem como é. Mas são basicamente essas três. E qual é a análise que eu posso fazer? A fé evangélica, como eu falei, ela predomina mais da Transilvânia, subindo para o norte da Romênia, justamente por conta de uma influência cultural. Se você, por exemplo, visitar a região da Transilvânia, seguindo para o norte da Romênia, você vai encontrar muitas igrejas fortificadas, que vêm da época dos alemães e até mesmo dos húngaros, que, como aqui era uma região predominantemente não protestante, mas que foi muito forte a reforma protestante, essas igrejas eram fortificadas para, num caso de invasão, os protestantes, os alemães, eles se escondiam dentro dos muros dessas igrejas. Então, você tem uma presença do luteranismo aqui, mas um luteranismo nominal, assim como a gente encontra na Alemanha, mas a maior parte das igrejas, elas estão na Transilvânia. Da Transilvânia para baixo, ali, pegando o Bucareste, Drogba, que é a região de Constância, Mangália, vai predominar mais o ortodoxismo, ele vai ser mais forte do que nessa parte da Romênia, e você encontra algumas mesquitas, mais antigas, muito antigas, coisas históricas, e uma porcentagem baixa de muçulmanos, mais para o sul da Romênia, sudeste, digo. Legal. E a gente estava falando sobre as igrejas históricas, principalmente a Igreja Batista, que é mais visível aí na Romênia, e eu queria falar sobre o liberalismo. Eu sei que, na Europa, o liberalismo é forte. Então, é a diferença. Então, as igrejas históricas, muitas igrejas históricas, elas têm uma teologia liberal. E aí, na Romênia? Como é que é o liberalismo na Romênia? Olha, o liberalismo aqui, ele, de forma geral, ele está mais ligado à Igreja Luterana. Então, é um tipo... É pensar na Alemanha, pensar na Igreja Luterana na Romênia, é você pensar na Igreja Luterana na Romênia. Somente. Porque, quando você olha, por exemplo, para a Igreja Batista, eles são conservadores na doutrina, são conservadores na fé, que eles professam. E, infelizmente, eles fazem essa... Principalmente os evangélicos, não o romeno em si. Mas os evangélicos, eles fazem esse link de reformado com liberal. Justamente por conta da impressão que eles têm por causa da Igreja Luterana aqui na Romênia, nessa má impressão de que ser reformado significa ser liberal. E a gente sabe que não é verdade. É verdade. E eu gostaria de te perguntar mais sobre alguns aspectos sobre as igrejas locais. claro que não todas são iguais, mas como é que... O que você diria de como seria um culto, uma liturgia de uma Igreja na Romênia? Existe alguma diferença? Na Romênia, por exemplo, eles gostam de cantar muito ou eles não batem palma e mais silenciosos. Como é que seria assim? Tem alguma diferença na liturgia da Igreja na Romênia? Olha, é muito semelhante à liturgia do Brasil. Muito semelhante. A questão das palmas aqui não é comum, como no Brasil. Poucas igrejas que eu visitei, principalmente batistas, poucas batem palmas. É muito raro você achar uma igreja que bate a palma no louvor e tudo mais. Agora, uma característica dentro da liturgia que eu observei em diversas igrejas aqui na Romênia é que a declamação de poesia faz parte da liturgia. Então, é muito comum nas igrejas batistas, igrejas pentecostais, até mesmo na nossa igreja presbiteriana plantada em Mangália, você tem uma parte da liturgia que algum membro vai lá e declama uma poesia de cunho bíblico. E o romeno gosta muito de poesia. Eles têm uma verdadeira paixão por poesia. Eles têm concursos de declamação de poesia. E isso, por alguma razão, acabou se tornando parte da liturgia de muitas igrejas aqui. Eles costumam fazer dois cultos no domingo ou só um culto, geralmente de domingo de manhã? Como seria? Olha, varia bastante, mas basicamente os cultos aqui são pela manhã. São pela manhã com a escola dominical e culto ou somente culto pela manhã. Algumas têm culto de manhã e à tarde, mas a maioria, os cultos principais, eles são pela manhã. E quantos membros, mais ou menos, costumam ter nas igrejas da Romênia? Olha, eu separaria em dois grupos essas igrejas. As igrejas que são romenas e que não têm um sponsorship, elas não têm um apoio estrangeiro, essas igrejas costumam a ter uma média de 20, 30 pessoas. 20, 30 pessoas. Agora, as exceções são aquelas igrejas que são patrocinar, que são apoiadas por missões estrangeiras como norte-americanas ou de outros países essas igrejas costumam a ser maiores. Por quê? Essa é uma análise que eu faço. Porque, geralmente, igrejas, eu estou falando da experiência que eu tive visitando as batistas, que são apoiadas por missões internacionais, elas têm templos maiores, elas têm mais infraestrutura, e isso acaba chamando mais as pessoas. Agora, aquelas igrejas que sobrevivem sozinhas ou que são apoiadas por missões, eu coloco isso entre aspas, pobres, que não tem como patrocinar para você alugar um templo grande ou um espaço grande, são igrejas pequenas com uma média de 20 a 30 pessoas. ok, então, uma igreja de 20, uma congregação de 20 pessoas na Romênia já seria considerada uma igreja normal, uma igreja... Sim, sim. Você ter uma igreja com 20 pessoas é uma vitória, é uma vitória. Uau. É uma realidade bem diferente da realidade do protestantismo no Brasil, por exemplo. Nossa, olha, isso aí é uma coisa assim, porque a gente vem, sabe, eu estou aqui há quase dois anos e eu ainda estou com aquela cabeça muito do Brasil ainda, e conversando com diversos pastores que estão plantando igrejas aqui, e o que eu pude observar, principalmente um grupo de pastores que trabalham aqui na região da Transilvânia, na Hungria, e se não me engano na República Tcheca, eles não têm nenhum apoio internacional por trás deles, é uma denominação que luta para sobreviver, que é a igreja presbiteriana reformada cristã da Hungria, um grupo de pastores que foi desligado da igreja estatal porque eles se opuseram ao liberalismo, então eles foram desligados da igreja estatal da Hungria e formaram essa denominação. e até alguns anos atrás eles tiveram um apoio internacional, mas hoje eles caminham sozinhos. Conversando com eles, visitando as igrejas deles, eu pude observar que todos têm uma média de frequência de 20 a 25 pessoas. Eu pensei, nossa, que legal, eles têm um lugarzinho deles e tudo mais, e perguntei, olha, quanto tempo vocês estão aí plantando a igreja? e eles disseram, olha, quase 20 anos. Então, a média que eu pude observar de igrejas sendo plantadas por romenos, muito embora eles tenham esse background húngaro, eles foram nascidos aqui na Romênia, e por missionários que vieram de fora para plantar igrejas aqui na Romênia, é uma média de 15 a 20 anos para você ter uma frequência de 20 pessoas. E quando eu digo frequência, é diferente de membresia, porque muitas vezes entre esses 20, 25 que estão lá, você vai ter 10, 8 ou 12 apenas que são membros dentro daquele grupo. Entendi, puxa. E a gente falou aí um pouco sobre igrejas que têm um apoio de fora, de igrejas americanas, por exemplo, existem muitos missionários por aí ao redor da Romênia ou poucos missionários, quem são esses missionários, quem está fazendo missões por aí? Olha, nós temos bastante missionários aqui, eu diria que nós temos bastante, não muitos, mas bastante. E quando a gente fala de fazer missões, basicamente quem faz missão e quem planta igreja na Romênia são os de fora. é difícil, você só encontra uma igreja local, eu digo isso assim, generalizando, você só encontra uma igreja local com visão de plantação de igrejas em uma das duas situações. Ou, quando ela tem alguma igreja fora da Romênia apoiando, alguma denominação norte-americana que está por trás, que está bancando e que tem essa visão de plantação de igrejas ou quando o pastor ele saiu para estudar fora e voltou. Quando você pega a igreja local, cujo pastor estudou no país, nunca saiu do país, é difícil você ver a igreja, uma igreja romena plantar outras igrejas. Eu posso dizer que 95% das igrejas que eu conheci estão sendo plantadas ou elas são bancadas por missões internacionais ou elas estão sendo plantadas por pastores que foram estudar fora do país e voltaram com essa visão de que precisa-se sim plantar igreja evangélica na Romênia. Então, a igreja na Romênia, então, ela tem uma falta de visão missionária, talvez? Eu acho que nós poderíamos dizer que sim. Eu acho que, eu não sei se eu estaria fazendo uma análise equivocada ao dizer isso, é como a gente olhar para o Brasil. Se você olha para o Brasil, são poucas as igrejas que falam assim, olha, nós vamos plantar uma igreja no bairro tal. A maioria das igrejas se contentam de ficar ali no bairro deles ou no pedacinho deles. se você for fazer uma média, quantas igrejas organizadas plantam outras igrejas no Brasil é minoria. E aqui na Romênia não é diferente. Não é diferente. Infelizmente, a igreja romena mesmo, ela tem uma visão muito limitada nessa questão de plantação de igrejas. E, Jason, você vê a igreja evangélica aí na Romênia crescendo atualmente ou está mais estagnada ou está diminuindo? Olha, a igreja evangélica na Romênia sofreu um boom muito grande logo após a queda do comunismo ali em 1999. Houve um crescimento evangélico muito grande. mas hoje a igreja evangélica na Romênia eu diria que ela está entre estagnada e diminuindo. Por que razão diminuindo? Por que as pessoas não têm se convertido? Por que o evangelho não tem sido pregado? Não. Por que a população da Romênia tem diminuído? Não tem. Não tem emprego na Romênia então o fenômeno que acontece aqui quando o sujeito ele acaba os estudos ele vai para fora do país porque não tem emprego e quando tem emprego o salário é muito ruim. Então essa é uma realidade que a gente enfrenta aqui e que muitos pastores têm lutado com essa dificuldade a não ser que você esteja num grande centro como o Bucaresti que é um centro de trabalho e universitário Cluj-Napoca que também é um centro para trabalho e faculdade você vai perder membros da sua igreja você vai perder membros da sua igreja por isso eu acho que é uma das razões porque nunca se aumenta número a quantidade de membros das igrejas porque você tem um jovem na sua igreja ele termina os estudos ele vai embora ou ele vai para Bucaresti ou ele vai para Cruz de Napoca ou ele vai deixar o país então se você não mora em uma dessas duas cidades você vai ter um êxodo na sua igreja então os velhos vão ficando e os jovens vão indo para fora do país um exemplo que eu posso te dar eu frequento uma igreja aqui em Códria e eu acho que em um ano nós perdemos quatro jovens aqui por quê? porque ou eles foram fazer faculdade fora da Romênia ou eles foram fazer faculdade em Bucaresti e logo logo nós vamos perder mais dois né então a igreja na Romênia eu classificaria que ela está como estagnada a diminuindo justamente por causa desse êxodo populacional em busca de emprego interessante interessante e sobre os brasileiros existem duas questões existem várias igrejas lideradas por brasileiros existem missionários brasileiros na Romênia e também não só em relação aos cristãos na Romênia existem muitos brasileiros? olha bom respondendo a primeira pergunta igrejas lideradas por brasileiros eu conheço apenas uma apenas uma que é a que da nossa deminação da presbiteriana plantada em Mangália e nós não temos uma liderança romena lá justamente por esse problema Mangália é uma cidade de 30 40 mil habitantes se tiver isso então sempre que se prepara alguém para ser líder naquela igreja quando ela está quase pronta para ser líder ela vai embora porque ela precisa de trabalhar então por essa razão infelizmente a liderança ainda é brasileira tirando Mangália eu não conheço nenhuma igreja que seja liderada por brasileiros agora missionários brasileiros aqui eu conheço alguns conheço alguns de outras missões também como da da OM da jovens jovens com uma missão algumas denominações assim ou algumas agências missionárias assim poucos conheço poucos missionários brasileiros aqui e o número de brasileiros aqui na na Romênia não é alto não é grande eu acho que não chega a mil brasileiros isso tirando por base grupo de facebook que tem lá brasileiros na Romênia e a gente nem sabe se todos que estão naquele grupo estão realmente na Romênia mas o número de brasileiros aqui é pequeno é pequeno e sobre as questões principais que você vê na igreja evangélica e na Romênia os problemas quais seriam os problemas principais as questões principais para serem mudadas melhoradas atualmente na igreja evangélica Olha eu acho que a principal observação que eu faria é justamente desenvolver essa visão missionária na igreja a igreja ela carece ela precisa urgente de ter essa visão missionária sabe de falar olha tem um vilarejo aqui próximo a gente lá não tem nenhuma igreja evangélica então vamos nos mobilizar e pelo menos uma vez por semana vamos fazer um trabalho lá plantar uma igreja ali naquele vilarejo mesmo sabendo que a chance daquele trabalho ir pra frente é mínima porque é um vilarejo não tem emprego não tem nada mas carece de um lugar que se pregue o evangelho né então eu acho que a principal problema hoje da igreja seria essa falta de mobilização pra o romeno romeno mesmo plantar igreja na nação dele ok teria mais alguma outra questão algum outro aspecto bom que precisa ser trabalhado olha eu não sei te dizer até porque a minha interação com outras igrejas ela não foi muito grande né mas desse curto tempo que eu tenho aqui na Romênia acho que a única observação que eu faria é essa sabe essa falta de empenho e prontidão pra tá plantando igrejas aqui dentro ok então precisamos de mais missionários no caso pra plantar igrejas aí pela Romênia né principalmente que região seria importante começar a plantar mais igrejas aí bom eu faria a pontuação de que nós precisamos de mais missionários romenos né precisamos sim de mais missionários mas o ideal seria que esses missionários fossem romenos e a região eu apontaria a parte sudeste do país que pega Constança Mangália e ali mas descendo ali pro mar negro os arredores de bucareste né que são até onde eu sei é a parte do país onde mais nós mais precisamos de de missionários que possam plantar igrejas ali ok e me diz um pouco como é que são os romenos o povo romeno olha o povo romeno num primeiro momento ele é muito amistoso né como o povo brasileiro talvez um pouco por essa raiz latina que ele tem mas ele tem mudado muito de uma forma muito rápida conversando com alguns romenos aqui com quem eu tenho mais proximidade essa pessoa me falou olha nesses últimos 20 anos essa questão de relacional de relacionamento mudou muito na Romênia porque hoje você não precisa isso falando de experiência minha né você não precisa de esperar que o romeno vai te convidar pra ir na casa dele ele não vai não é como brasileiro que às vezes você conhece a pessoa hoje se você se identificou com ela fala vai almoçar lá em casa amanhã é muito difícil o romeno te chamar pra dentro da casa dele quando ele quer ter um relacionamento contigo ele quer fazer uma amizade normalmente ele te chama pra ir pra um café vamos tomar um café pra gente conversar e tudo mais se acontecer de um romeno te chamar pra entrar na casa dele olha joga a mão pro céu e se considere um amigo assim do fundo do coração dessa dessa pessoa e isso é uma coisa curiosa porque eu tenho eu conheço pastores que tentaram plantar igreja aqui seguindo um modelo de pequeno grupo no Brasil então o que que ele fazia ele se reunia todos os domingos na casa dele pra estudo bíblico convidava as pessoas e tudo mais e as pessoas iam uma duas três vezes e deixavam de ir e ele ficou pensando gente mas o que que acontece o que que acontece e conversando com outros pastores romenos eles disseram o seguinte olha existe uma espécie de contrato social aqui na Romênia e se você me convida pra ir a sua casa eu automaticamente estou obrigado me sinto obrigado a te convidar pra ir a minha casa então as pessoas iam uma duas vezes na casa desse pastor e porque eles se sentiam incomodados porque não o convidariam ou porque não queriam convidá-lo pra ir na casa deles eles deixavam de ir nos pequenos grupos nessas reuniões nesses cultos realizados em forma de pequenos grupos então até onde eu pude observar plantar igreja em sistema de pequeno grupo na Romênia não funciona evangelizar usando pequeno grupo não funciona funciona quando você já tem pessoas convertidas os crentes eles vão lá na sua casa sabe que aquele é um culto que não tem que cumprir esse contrato social de te convidar pra casa deles né mas se for uma pessoa que tá indo pra ouvir o evangelho pela primeira vez provavelmente eles ou não vão ou vão uma ou duas vezes e não voltam mais porque eles se sentem nessa obrigação então o Romênia ele é muito aberto num primeiro momento ele conversa e tudo mais mas é muito difícil você aprofundar a amizade com essa pessoa sabe você levar a amizade pra um próximo nível né quando você consegue é porque você realmente ganhou o coração ali daquela outra pessoa isso é uma das questões pelo qual por isso que leva mais tempo pra plantar uma igreja na Europa no caso porque o europeu em si ele é desse jeito né mais fechado não abre a casa pra qualquer um não então você falou sobre a questão de fazer pequenos grupos nas casas estudos bíblicos nas casas que provavelmente não é um bom caminho pra evangelizar e tudo mais qual seria a melhor forma ou quais seriam as formas que você tem visto que são abertas aí tem dado sucesso pra evangelizar na Romênia olha o que eu tenho observado aqui é o seguinte as pessoas você escolhe um lugar neutro aluga uma sala aluga um apartamento um lugar neutro pra isso um lugar que você não mora é pra aquilo é pra reunião e você começa a fazer estudos bíblicos e coloca no facebook coloca na internet ou você faz os panfletos e coloca em locais públicos onde você pode afixar esses papéis escrito por exemplo venha estudar a bíblia conosco todos os dias de tal hora até a hora ou venha estudar tal tema dentro das escrituras conosco o endereço e o horário é essa a forma que eu vejo 90% dos pastores que estão plantando igreja eles fazem né e o que faz também na minha opinião o trabalho aqui um pouco lento é que aqui não é por exemplo como no Brasil né que você você tem liberdade pra fazer um culto numa praça pública você tá em São Paulo por exemplo você vê gente pregando ali no meio da praça ou então você tá na sua cidade e fala vamos fazer um final de semana com distribuição de folhetos você junta os seus jovens sai sábado de manhã e distribui o folheto na rua esse tipo de coisa não pode ser feita na Romênia não pode quando eu cheguei me disseram olha você não pode abordar as pessoas diretamente na rua como a gente fazia lá no Brasil não pode dar folheto diretamente porque se ela se sentir ofendida ela pode chamar a polícia e você vai ser preso por proselitismo eu pensei ah isso é exagero não é por aí não e isso eu vi não me contaram eu estava no centro de Brashov e apareceu um rapaz ali dos 18 19 anos e ele começou a pregar na praça eu estava com 3 4 meses aqui na Romênia e entendi poucas coisas mas eu vi que ele estava pregando por causa dos termos que ele usava em menos de 2 minutos juro em menos de 2 minutos a polícia veio e expulsou esse rapaz da praça e ele começou a gritar falando que conhecia os direitos de religião e tudo mais só que a polícia não quis nem ouvir em menos de 2 minutos a polícia veio e expulsou esse rapaz da praça porque ele estava pregando o evangelho ali então já que a gente não pode abordar diretamente as pessoas a gente usa relacionamento amizade com o vizinho com o colega de academia ou seja onde for o seu círculo de amizades e você vai conversando com ele sobre o evangelho ou então ou e também dessa forma você coloca os convites fixados em lugares públicos onde você pode fazer isso dizendo olha nós vamos estudar tal tema dentro da bíblia se quiser compareça e venha discutir conosco né e é curioso isso porque semana passada eu participei de um final de semana de uma semana evangelística numa cidade aqui próxima e o pastor com o filho dele ele falou que naquela semana eles tinham distribuído 900 convites né eles entravam nos prédios e colocavam nas caixas de correio os convites para a semana de evangelismo que iria ter e desses 900 convites apenas 4 pessoas responderam né e é assim né é extremamente limitado sabe a forma como a gente pode atuar mas a gente vai encontrando formas né dentro da lei e que alcance alcancem as pessoas legal interessante precisa de uma permissão para fazer alguma coisa nas praças sim se você quer fazer um culto público você precisa de uma autorização junto ao governo e depois que você tiver essa autorização em mão você pode fazer o culto público porque como já aconteceu com pastores com um pastor que eu conheço eles estavam fazendo um culto público numa praça alguém denunciou que ele estava fazendo culto público na praça veio a polícia e ele apresentou o documento concedido pelo governo dizendo que ele poderia estar executando aquela atividade né que ele não estava ilegal ilegal que o que ele estava fazendo tinha sido autorizado pelo governo então se você quer fazer um culto numa praça pública você tem que mexer com uma papelada para poder ter então a autorização do governo ok legal olha muito boa conversa aprendi bastante aqui contigo sobre o cristianismo na Romênia eu gostaria de terminar perguntando como que nós podemos orar especificamente por esse país olha ore para que Deus abra os corações ao evangelho dele eu costumo porque algumas pessoas vêm dizer para mim ah é tão difícil aqui na Romênia é muito complicado na Romênia e eu tenho comigo o seguinte que o Deus que abre os corações no Brasil é o Deus que abre os corações na Romênia então a forma como nós como melhor poderíamos orar pela Romênia é pedindo que Deus abra os corações ao evangelho é a melhor forma que nós podemos interceder por esse país amém e sobre você quais são as suas ambições como que nós podemos orar melhor por você pela sua família seu ministério olha orem por mim para que Deus me dê perseverança né porque a gente ainda traz aquela carga de vivência de 16 anos de ministério onde tudo parece que acontece tão mais rápido né que é no Brasil de repente vem para um país onde tudo é muito mais lento então para que Deus me dê perseverança e sabedoria para e o sabedoria é oportunidade para poder fazer o evangelho dele conhecido e que ele me ajude com a língua né o pessoal fala ah mas Romênio é muito parecido com o português de fato nós temos muitas palavras parecidas mas a gramática é totalmente diferente então orem para que Deus me dê perseverança e me ajude com a língua também amém legal e muito obrigado aí pela entrevista pela nossa conversa aí Jason e eu acho que o pessoal que vai assistir esse vídeo aqui talvez alguns tenham um interesse em ajudar de alguma forma missões na Romênia ou de servir na Romênia ou de talvez até ajudar no seu ministério contribuir não sei apoiar de alguma forma como é que seria possível o pessoal encontrar você talvez um e-mail ou ter algum site da igreja como é que seria olha a gente ainda está construindo um site da nossa da igreja que a gente vai começar a plantar ainda aqui na Romênia mas a melhor forma para entrar em contato comigo ou via e-mail facebook ou whatsapp se você quiser eu posso te passar esses dados e se possível a gente inclui ali na descrição do vídeo ou alguma coisa assim são as três melhores formas tá bom vamos deixar aqui na descrição depois então muito obrigado Jason pela oportunidade aí de da gente conversar Deus abençoe muito o ministério de vocês aí que vocês possam logo plantar então mais uma igreja aí na Romênia espero que através desse vídeo mais pessoas venham orar aí por ti pelo seu ministério para crescer cada vez mais amém muito obrigado eu e por favor orem pela Romênia porque é um povo que carece e muito da graça do nosso Deus que é um povo que é um povo que é um povo obrigado